O segundo dia do festival foi marcado por muitas palestras com grandes nomes da publicidade, como Walter Longo, consultor de empresas de Roberto Justus, do programa Aprendiz. A vanguarda criativa. Foi com este tema que o 17º Festival de Publicidade de Gramado lotou seu espaço de palestras. Publicitários do Brasil e de fora do país marcaram presença no evento. A primeira palestra do segundo dia do Festival de Publicidade trouxe até Gramado o publicitário Neil Davis, da agência Naked de Londres. Para o publicitário, pensar no futuro da comunicação seria perda de tempo. Segundo ele, o profissional precisa saber onde está o seu cliente e o que ele quer neste momento. E não há por que se preocupar com o futuro, pois a comunicação muda muito rápido. Não há por que se preocupar com o futuro. Publicitários de todo o país ministraram palestras durante o evento. Os cases de produtos e empresas contados pelos profissionais empolgaram o público. Bem diferente, sim. A gente viu umas propagandas legais que a gente não via, assim. A gente aprende bastante, né? E a gente viu que... Tu viu uma propaganda agora, gostou da ideia, tu pode usar essa ideia futuramente em outra situação. Vai dar para aproveitar bastante, sim. A gente tem bastante palestra legal. A palestra que encerrou o segundo dia do Festival contou com a presença do mentor de estratégia e inovação do grupo Newcom, Walter Longo. Ele abordou o novo rumo da comunicação no mercado de trabalho. A gente confunde inovar com tecnologia. A tecnologia é uma das formas de inovar, né? Eu acho que, por outro lado, inovação é muito mais uma questão de ótica do que de fibra ótica. Inovar é um jeito de pensar diferente, é um jeito de querer fazer as coisas de um jeito que ninguém fez antes. Então, inovar é muito mais um estado de espírito, uma filosofia de vida, uma forma de encarar o mercado. E não tem necessariamente nada a ver com tecnologia. Eu tenho muitos clientes que falam, olha, eu não estou inovando porque eu estou com baixo volume de investimento em tecnologia. Não tem nada uma coisa com a outra. Então, eu acho que inovar é daqui para frente fundamental. Por que inovar é fundamental? Porque está tudo mudando sempre. Nunca o mundo mudou tanto em tantos setores simultaneamente. Ou nós estamos preparados para nos adaptarmos a todas essas mudanças que estão ocorrendo de maneira exponencial, ou nós não vamos ter lugar reservado na comunicação do futuro. Estandes de empresas de comunicação mostraram seus produtos e serviços aos estudantes. Para eles saberem que existem outras formas de propaganda, né? Porque, na verdade, o meu produto é um mini outdoor. Porque a pessoa ganha, ela não joga fora, né? Ela usa e quando não quer mais ela dá para alguém, essa pessoa vai usar também. E o nome do cliente segue, né? Então, não é só jornal, revista, rádio. Tu pode trabalhar uma peça desse tamanzinho, mas que vai fazer tanto ou mais sucesso quanto tu botar jornal na revista. Porque chega em alguns lugares que o jornal e a revista, às vezes, não faz tanta, né? Não tem tanta entrada, não tem tanta... Então, eu acho que é isso, é importante que eles saibam que existem outras formas de comunicar ao cliente. Muito bom, comparado com a última vez, muito melhor a estrutura, os congressistas, muito bom. O Festival Mundial de Publicidade de Gramado é o maior evento da categoria em toda a América Latina. Acho que esse festival se confunde com aquilo que uma Secretaria de Estado pretende fazer. Turismo é, sobretudo, promoção e divulgação. Não se faz turismo sem um marketing de turismo acerca dos destinos que tu queres promover. E esse festival, o próprio nome mostra que ele promove e divulga o Rio Grande do Sul, né? Festival Mundial de Publicidade de Gramado. Festival Mundial de Publicidade de Gramado.